Oi gente Estamos aqui para o nosso diário da reforma Episódio 11 Décimo primeiro episódio Chegamos até aqui gente Se vocês assistiram o vlog anterior que eu lanço na segunda no Brasil e na terça aqui no Japão Vocês viram que a gente comprou as madeiras, eu mostrei os bastidores Porque é pesado né Blue Aí você não assiste lá E então nesse dia a gente comprou as madeiras e hoje a gente já está com as madeiras aqui E no dia que a gente comprou a gente já passou o verniz Eu vou mostrar aí para vocês a gente passando o verniz Demorou para caramba, a gente fez 4 horas passando o verniz Olha gente As madeiras que a gente comprou Se você não viu a gente comprando Eu fiz um vlog da gente Os bastidores né Porque sempre as coisas chegam aqui Como se fossem fáceis Mas não É muito difícil na verdade A gente tem que carregar tudo isso sozinho E aqui estão as madeiras E agora gente eu vou começar a passar o verniz que a gente comprou Grandão a gente comprou porque a gente vai usar mais madeiras Não é só o pergolado que a gente vai fazer de madeira né Então Bora passar o verniz aqui Vamos lá 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 E ainda mais gente Como tava no chão Aí o bubu ficava muito ruim Abaixar, né E tava um muito perto do outro Só eu que dava pra passar Eu sei que passa quase tudo E eu cansei pra caramba Passou três mãos em todos Três mãos em todos os lados Então a gente demorou pra caramba E cansamos pra caramba Mas ficou bem bonito Vou mostrar aqui pra vocês Ó gente, que bonito que ficou A cor que a gente escolheu é o brown Eu acho que é a cor mais escura de marrom, né E ficou bem bonito, olha Nem para que a gente comprou ela branca, bubu E hoje, o que a gente vai fazer, bubu? Montar Aí vai começar a montar Essas madeiras, gente Não sei se vai dar bom Espero que dê Porque essas madeiras não são baracinhas Então É isso, né bubu? Vamos tentar, então Esse negócio que a gente passou Não é só cor, né? É Ele é um produto também Que é pra proteger É Contra bicho Contra... Pra estragar Cupim É um negócio que tá tudo misturado E também Ele é feito de... A base de água Né bubu? Porque a gente Tentizou A gente entendeu Aprendeu, né? Pelos youtubers Pelos profissionais do youtube É Que a madeira Se você faz Um verniz A base de Óleo Ele faz uma camada E a madeira não respira, né? Aí dura menos Aí dura menos Então é melhor um verniz de água Que venha molhar mesmo Mas que ele venha secar também Que ele venha respirar, né bubu? Porque a madeira precisa Ela encharca Tipo, tá úmido Ele chupa água Ele precisa chupar Mas precisa soltar Aquilo que chupa É Então Ele precisa ser A base de água O granito, né? Porque se for pra dentro de casa Pode ser a base de Óleo Mas como é de dentro Fora Aí a gente aprendeu Que era A base de água Se você tá pensando em fazer, né? Vamos dar nossa dica Que a gente aprendeu aqui E é isso Bora, gente! Ó, gente Marcamos aqui A gente colocou tudo lá Marcamos a bolinha E depois Marquei o meio, né? Pra ficar certinho Aí tá um monte de x aqui E o bubu vai treinar Aqui nessa madeira aqui Abre buraco Pra gente não errar aqui, né, gente? Uuuuuuuuuuuuu proof aconiously wykon o arpa Gosto de abora Cora, gente, o bubCu Nqh Juri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto